No Saber Direito, as aulas são sobre tributação indireta. Quem explica o tema é o Procurador Federal, especialista em Direito Tributário, Mauro Moreira. No curso, ele explica como funciona o sistema constitucional tributário, fala sobre IPI, ICMS, guerra fiscal e reforma tributária. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, amigos do Saber Direito. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Justiça. Meu nome é Mauro Moreira, sou professor de Direito Tributário e irei abordar o tema relacionado à tributação indireta. Tributação indireta, na primeira aula, fazemos uma análise global desse tema, uma análise dos aspectos constitucionais, do sistema constitucional tributário. Claro, analisaremos partes do Código Tributário Nacional e uma temática relacionada aos tributos em espécie. No segundo bloco, na segunda aula, durante essa semana de aulas, iremos falar sobre o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Na terceira aula, falaremos sobre ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Na quarta aula, falaremos sobre o Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Na quinta aula, faremos um apanhado geral desses temas, dentro do tema da tributação indireta, e analisaremos um tema atual, um tema que provoca intensos debates jurídicos e políticos, qual seja a guerra fiscal. E dentro do tema da guerra fiscal, iremos analisar qual a importância dos convênios de ICMS como instrumentos introdutores de normas para pacificação, harmonização do sistema. Por fim, falaremos sobre o tema de reforma tributária, notadamente no que tange ao ICMS. Então, amigos, sigamos aqui na nossa aula de direito tributário, que apesar de ser uma matéria vista como difícil por muitas pessoas, iremos mostrar que é uma matéria extremamente agradável e que deve ser vista de forma global. Hoje, amigos, iremos falar sobre, nessa primeira aula, sobre o arcabouço do sistema constitucional tributário. Quando olhamos o direito tributário, temos que visualizá-lo dentro de um quadro. E esse quadro, num primeiro momento, nós temos o aspecto constitucional, certo? Então, você vai visualizar, num primeiro momento, neste quadro aqui que eu vou montar, nesse lugar aqui, a gente vai montar um quadro virtual. Então, eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio. O sistema constitucional tributário. No sistema constitucional tributário, na parte constitucional, começamos o estudo do direito tributário pelos princípios constitucionais tributários. Você que já estuda direito tributário sabe que os princípios constitucionais estão no início de qualquer livro que analise o tema tributário. Começamos com o estudo do princípio da legalidade, princípio da anterioridade anual, princípio da capacidade contributiva, que nos traz aí a ideia de que os impostos, isso na Constituição, terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Dentro desse estudo dos princípios, o primeiro tema que surge é justamente da modificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no que tange ao princípio da capacidade contributiva. Em um momento anterior, o Supremo Tribunal Federal entendia que o princípio da capacidade contributiva aplicava-se apenas a impostos pessoais, ou seja, aqueles que têm relação com a pessoa, como exemplo do imposto de renda. Entretanto, em um giro interpretativo, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que o princípio da capacidade contributiva aplica-se também a impostos reais, no caso específico do imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação, o ITC-MD, da competência estadual. Neste julgado, o Supremo entendeu que a natureza ser classificado como imposto pessoal ou real independe para a aplicação do princípio da capacidade contributiva e, por consequência, da técnica da progressividade. Nesta visão quadro, ainda aqui no aspecto constitucional, passamos para o tema da competência tributária. O que é competência tributária? Competência tributária é a competência para instituir tributos e está prevista na Constituição. A Constituição não traz a instituição de tributos. Na verdade, a Constituição traz uma previsão de competência tributária. Por exemplo, União tem competência para instituir regras relacionadas ao imposto de renda. Essa é a competência tributária da União no que tange ao imposto de renda. Num segundo momento, ainda nessa visão quadro, neste raciocínio jurídico tributário, ainda aqui nós temos aí as espécies tributárias. Dentro do tema das espécies tributárias, nós temos as seguintes figuras. Nós temos impostos, nós temos taxas, nós temos contribuições de melhoria, nós temos empréstimo compulsório e contribuições especiais. Como primeira espécie tributária, nos impostos nós temos aí um tributo não vinculado a nenhum fato específico, nenhuma atividade específica do Estado. A partir dessa lógica, percebemos que os impostos remuneram serviços universais, serviços gerais. Noutra ponta, como segunda espécie tributária, temos as taxas. Taxa em decorrência do exercício do poder de polícia ou também em razão da prestação de um serviço público específico e divisível. Noutra ponta, nós temos as contribuições de melhoria, que são cobradas em razão da valorização imobiliária causada por obra pública. Como espécie tributária, temos ainda o empréstimo compulsório, que tem aí na sua característica ser instituído pela União por meio de lei complementar, por alguns motivos. Quais sejam esses motivos? Guerra, calamidade pública ou investimento aí de caráter relevante e urgente. Por fim, na quinta espécie tributária, segundo a classificação do Supremo Tribunal Federal, a classificação pentapartida, temos as contribuições especiais, contribuições especiais que envolvem contribuições sociais, contribuições residuais, envolve ainda a contribuição de iluminação pública, que para alguns autores seria uma sexta espécie tributária. Apresentado esse tópico relacionado a princípios, espécies tributárias, ainda aqui nessa visão quadro, nós temos o tema relacionado à imunidade. Imunidade, que no entender do professor Roque Carrasa, é uma delimitação negativa da competência tributária. Outra parte da doutrina incrementa esse conceito e traz a ideia de imunidade como uma não incidência é qualificada constitucionalmente. Você teria duas figuras, a da não incidência, normal, por exemplo, ter uma bicicleta, está no âmbito da não incidência do IPVA. Por outro lado, quando você imagina um carro oficial, um carro oficial da União, esse carro é um veículo automotor, deveria incidir o IPVA. Entretanto, pela previsão constitucional da imunidade recíproca, retira-se aquela parcela da competência tributária por meio da imunidade recíproca. Por essa razão, o professor Roque Carrasa nos traz o conceito de delimitação negativa da competência tributária, complementado aí pela doutrina como não incidência qualificada constitucionalmente. Dentro do tema da imunidade, nós temos imunidades recíprocas, imunidade recíproca que abarca os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Temos a previsão também na Constituição da imunidade tributária recíproca por extensão para autarquias e fundações, desde que aquele bem ou aquela renda ou aquele patrimônio seja utilizado nas finalidades essenciais daquela autarquia. Imagine, por exemplo, o Ibama. O Ibama tem um carro. O Ibama, como autarquia, entraria aí na imunidade tributária recíproca e extensiva. Aquele carro tem que ser utilizado nas finalidades essenciais da autarquia para gozar dessa imunidade tributária recíproca e extensiva. Ainda dentro desse tema da imunidade tributária recíproca, em recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, o Supremo entendeu no sentido da extensão da imunidade tributária recíproca extensiva para empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, como, por exemplo, o caso da empresa brasileira de correios e telégrafos. Dentro do tema ainda da imunidade, nós temos imunidade de templo, que é uma imunidade que nos traz aí a ideia de preservação da filosofia, preservação do atingimento dos fins religiosos. Ou seja, é uma imunidade dos templos de qualquer culto, das religiões. Outra imunidade prevista é a imunidade cultural, imunidade de livros também conceituada. Temos também, mais recentemente, através de emenda constitucional, a imunidade musical. Esse é o arcabouço da imunidade que está aqui, nesse primeiro quadro. Depois que formamos esse primeiro quadro constitucional, incluindo aí também o tema da repartição da receita tributária, passamos a entender para que serve o direito tributário. O direito tributário, ele se constitui numa relação jurídica entre o fisco, fazenda pública, e o sujeito passivo. E essa relação jurídica, no entender do professor Paulo de Barros Carvalho, professor da Escola Paulista de Direito Tributário, ela tem aí alguns elementos que devem ser visualizados no Código Tributário Nacional. O professor Paulo de Barros Carvalho entende que o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, ela vem para harmonizar o sistema, servir como um elemento que concede harmonia e segurança jurídica a essa relação jurídica. Nós temos, então, o sistema constitucional tributário e nós temos, neste quadro aqui, o Código Tributário Nacional, que trata sobre a relação jurídica tributária entre fisco e sujeito passivo. Dentro da lógica dessa relação jurídica tributária, o Código Tributário Nacional, nesta visão quadro, estabelece aí, inicialmente, algumas regras. O Código Tributário Nacional deve ser lido da seguinte forma. Leia o artigo 3º, que traz a definição de tributo, o artigo 4º, que fala sobre a natureza jurídica dos tributos, deve ser interpretado segundo o entendimento do professor Alfredo Becker, o artigo 4º. Não basta apenas o fato gerador. A base de cálculo do tributo também concede aí natureza jurídica para os tributos, ou seja, define ali os elementos básicos daquela espécie tributária. Dentro desse tema do Código Tributário Nacional, passamos para o artigo 96 do Código. Do artigo 96 até o artigo 118, 119, nós temos regras relacionadas à aplicação da legislação tributária. Então, se você já tinha aquelas informações da Constituição, agora você tem o Código Tributário Nacional. Por exemplo, o artigo 96 do CTN traz o conceito de legislação tributária. legislação tributária como um aspecto mais amplo. Então, não apenas a lei em sentido estrito, se você for observar o princípio da legalidade tributária. Então, dentro do conceito de legislação tributária, tem a abrangência de leis, tratados, decretos, atos normativos complementares e inferiores à lei. Dentro do conceito de legislação tributária, então, temos dois núcleos. O conceito de lei, mais estrito, e o conceito de legislação tributária, mais amplo. A partir dessa visão, você deve ler todo o Código Tributário Nacional. O segundo conceito importante é o relacionado ao conceito de lei, trazido no artigo 97 do CTN. Qual seja? Lei em sentido estrito, marcando aí o princípio da tipicidade cerrada. Quais matérias devem ser tratadas exclusivamente por meio de lei? Esse artigo 97, que irá incrementar, densificar o princípio da legalidade constitucional. Então, temos uma visão quadro. Aqui é Constituição, aqui o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que começa com regras de interpretação, aplicação da legislação tributária, depois o Código Tributário começa a tratar dessa relação jurídico-tributária existente entre fisco e sujeito passivo. Quando eu falo sujeito passivo, deve-se interpretar contribuinte e responsável tributário. Estes dois conceitos serão essenciais para que entendamos a lógica, a sistemática relacionada à tributação indireta. Quando você visualizar o sujeito ativo, por exemplo, sujeito ativo do IPVA é o Estado. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é o imposto estadual. Então, o sujeito ativo é o Estado. Sujeito passivo é o proprietário daquele veículo automotor. Dentro dessa lógica da relação jurídico-tributária, então nós temos aí a figura na sujeição passiva do contribuinte, que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, e a figura do responsável tributário, conforme artigo 121, inciso I, inciso II e artigo 128 do Código Tributário, que traz o conceito de responsável tributário como aquele sujeito que não praticou o fato gerador, mas tem um vínculo, que para parte da doutrina é um vínculo indireto com o fato gerador. Então, por disposição expressa de lei, é atribuída a responsabilidade tributária. A relação jurídico-tributária, então, numa visão quadro, estamos aqui, neste quadro, no ponto esquerdo do meu braço, acima do meu braço. Você vai imaginar o seguinte, isso para fins didáticos, você tem num primeiro momento hipótese de incidência, que é uma hipótese abstrata, isso parte da doutrina não aceita, mas para fins didáticos é essencial para o entendimento. Nós temos, então, hipótese de incidência no primeiro momento. Ocorre um fato no mundo concreto, um fato, segundo a doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, encarado como um fato jurídico-tributário, então, um fato se encaixa na hipótese de incidência, ocorre aí o processo de subsunção, daí surge um fato jurídico-tributário para a escola do professor Paulo de Barros Carvalho e, para uma forma mais geral de abordagem, surge o fato gerador, ou fato jurídico-tributário. Deste surgimento do fato jurídico-tributário, nós temos aí, naturalmente, a consequência do surgimento de uma obrigação tributária dentro dessa relação jurídico-tributária que se estabelece dentro do Código Tributário Nacional. A partir da obrigação tributária, com o lançamento, constitui-se o crédito tributário dentro da relação jurídico-tributária que se dá dentro do processo administrativo-tributário. Encarado dessa forma, vamos abrir espaço agora para uma pergunta, uma pergunta sobre os temas abordados aqui em sala até o momento. Poderia diferenciar a competência tributária da competência para legislar sobre o direito tributário? Interessantíssima pergunta do nosso aluno. Diferença entre competência tributária e competência para legislar sobre o direito tributário. A diferença é simples. Competência para legislar sobre o direito tributário é um conceito mais amplo, ou seja, uma ideia de atribuição, por meio da Constituição, de uma competência para tratar sobre o direito tributário e temas relacionados. Como exemplo, a competência para a instituição, para a edição do Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, que foi recepcionada pela Constituição, desde a Constituição de 67 e depois pela de 68, como lei complementar. Por outro lado, a competência tributária é a competência para instituir tributo, ou seja, competência da União para instituir o Imposto de Renda, competência da União para instituir o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, competência dos Estados para instituir o IPVA, competência dos Estados para instituir o Imposto sobre a Transmissão, causa-morte e doação, competência dos Municípios para instituir o ISS, para instituir o IPTU e o ITBI. Depois de responder a pergunta do aluno, a diferença entre competência tributária e competência para legislar sobre o direito tributário, voltamos ao nosso quadro. Num primeiro momento, temos a Constituição, o Sistema Constitucional Tributário. Do outro lado, temos aí o Código Tributário Nacional, que traz regras que tratam sobre a relação jurídica tributária. Depois da Constituição do Crédito Tributário, que é feita por meio do lançamento tributário, você tem o lançamento tributário, ele transforma a obrigação tributária em algo mais certo, mais líquido, mais exigível. Qual é o conceito disso? Crédito tributário. Após a Constituição do Crédito Tributário, na esfera do processo administrativo tributário, nós podemos aí ter algumas questões surgindo. Primeiro momento, quando se constitui o crédito, efetuando-se aí por meio de um lançamento, você tem a comunicação ao sujeito passivo por meio da notificação fiscal de lançamento de débito. A partir daí, o sujeito passivo, em regra, dependendo aí de qual regra do processo administrativo vai ser aplicada, no federal, por exemplo, nós temos uma regra de 30 dias para que o sujeito passivo pague ou recorra ou apresente ali uma impugnação, no caso, uma impugnação administrativa. Apresentada a impugnação administrativa, surge a LIDE Tributária Administrativa, que deve ser encerrada normalmente aí com base nas legislações que tratam sobre o processo administrativo tributário, teria aí duas fases, um julgamento em primeira instância, depois um julgamento em segunda instância, vindo ali a decisão administrativa final. Instaurada a LIDE, encerrada a LIDE Tributário, o contencioso administrativo tributário por meio de uma decisão administrativa, forma-se aí o crédito tributário definitivamente. Tem-se a constituição definitiva do crédito. Com a constituição definitiva do crédito, é possível a inscrição em dívida ativa. Após a inscrição em dívida ativa, forma-se a certidão de dívida ativa, que é a famosa CDA. A partir daí, dentro do âmbito administrativo, envia-se essa certidão de dívida ativa para que a Procuradoria promova a execução fiscal, seja a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos casos de tributos federais, as Procuradorias dos Estados, nos casos dos tributos estaduais, ou as Procuradorias Municipais, nos casos de tributos municipais. Surge aí, então, o processo judicial tributário. Nesta visão quadro, surge aí a execução fiscal. A execução fiscal tem como resposta do sujeito passivo aos embargos à execução. Ou, no caso de uma construção jurisprudencial, há exceção de pré-executividade para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Então, apresentamos constituição de um lado, relação jurídico-tributária do outro. Isso aqui, pessoal, a gente vai construir um quadro para que você passe a raciocinar o direito tributário por meio do raciocínio jurídico-tributário. Deste momento aqui em que se constitui o crédito, depois constitui-se definitivamente, manda para inscrever em dívida, depois forma-se a CDA e, por consequência, promove-se a execução fiscal, nós podemos ter também aqui outras ações judiciais tributárias. Que vão ficar aqui embaixo. Você vai visualizar esse quadro, então. Constituição, Código Tributário Nacional e processo judicial tributário e também processo administrativo tributário. Dentro do processo judicial tributário, nós temos diversas ações. Primeira ação que você pode ter aí dentro do processo judicial tributário, ação declaratória de inexistência da relação jurídica-tributária. É basicamente uma ação para dizer que aquela relação jurídica não existe. Aí você tem aqui no quadro, aqui embaixo, uma ação declaratória de inexistência. Imaginemos que a causa dessa ação declaratória é uma imunidade. Então, a imunidade está aqui em cima. A ação declaratória de inexistência da relação jurídica-tributária, tendo em vista a imunidade, como um exemplo, a imunidade de templos, a imunidade cultural, a imunidade relacionada à música, a imunidade musical. Outra ação que nós temos, ação anulatória. A ação anulatória que visa a desconstituição de um ato. No caso, a ação anulatória em face do lançamento. A ação anulatória deste ato da administração pública. Por consequente, nós temos a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento, um exemplo clássico. Você, empresário, está em dúvida para qual município pagar o seu ISS. Por quê? A sede do seu estabelecimento, seu estabelecimento prestador, está no município A e o serviço foi prestado no município B. Por exemplo, sede do estabelecimento prestador, Formosa, em Goiás, e o serviço foi prestado no Distrito Federal. Para que eu vou recolher esse ISS? Na dúvida, apresenta-se aí uma ação de consignação em pagamento. Você realiza o depósito, a consignação do valor que você entende devido para que o juiz, o Poder Judiciário, decida para quem vai aquele valor. Depois da ação de consignação em pagamento, temos aí a ação de repetição do indébito. E a ação de repetição do indébito que tem uma nuância específica relacionada aos tributos indiretos, que iremos ver relacionada ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. O que é a ação de repetição do indébito? Ocorrer um pagamento indevido? Ocorrer um pagamento a maior? Abre-se a possibilidade, tanto do pedido administrativo como do pedido judicial, para entrar-se aí com uma ação de repetição do indébito, que é basicamente o seguinte pedido. Poder público, devolva-me o meu dinheiro que eu paguei a mais ou paguei de forma incorreta. Depois ainda, dentro do tema do processo tributário, nós temos a figura do mandado de segurança, nos termos da lei 12.016, pode ser utilizado, então, em matéria tributária, nos casos de direito comprovados apenas com prova documental, que não demanda indilação probatória, e desde que seja um direito líquido e certo. É possível que você utilize o mandado de segurança preventivo e o repressivo em matéria tributária. Como resposta à execução fiscal, que já falamos, temos duas figuras. Os embargos à execução fiscal e também à exceção de pré-executividade. Embargos à execução fiscal, que nos termos da lei de execução fiscal, a lei 6.830, exigem aí o quê? A garantia do juízo. A garantia que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, funciona como condição de procedibilidade. Num segundo momento, a figura da exceção de pré-executividade, que é uma construção pretoriana, ou seja, uma construção dos nossos tribunais, ela pode ser utilizada em matérias de ordem pública que não demandem indilação probatória, como o exemplo da prescrição e da decadência. Apresentado essa visão quadro, já temos nosso quadro quase completo. Temos Constituição, Sistema Constitucional Tributário. Temos Código Tributário Nacional, Relação Jurídico-Tributária, que começa com a hipótese de incidência e vai até a execução fiscal. Depois, nós temos aqui embaixo o processo judicial tributário, com as ações judiciais em matéria tributária e também os embargos de execução como resposta à execução fiscal. Nós mudamos agora o nosso olhar para os tributos em espécie, que fecham esse quadro e estariam aqui os tributos em espécie. Quando estudamos tributos em espécie, voltamos para a ideia de espécies tributárias, ou seja, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e também contribuições sociais. Dentro dessa visão das espécies tributárias, dos tributos em espécie, é de muita importância o estudo realizado pelo professor Geraldo Ataliba. E seguido aí por outros professores, professor Rubens Gomes de Souza, professor Paulo de Barros Carvalho, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que é basicamente a construção de um estudo lógico de cada espécie tributária, trazendo a ideia da regra matriz de incidência tributária. Dentro da regra matriz de incidência tributária, que se coloca aqui nessa visão quadro, nós temos que levar em conta alguns aspectos, que serão essenciais para que entendamos as próximas aulas. O primeiro aspecto, ainda no antecedente, anote no seu caderno, o professor gosta de determinar as regras, mas anote, é importante. Regra matriz de incidência tributária, no seu antecedente, tem o aspecto material, o critério material. Qual o conceito de critério material, aspecto material? É o núcleo do fato gerador, para uma escola menos técnica, ou é o núcleo do fato jurídico tributário? Exemplo, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Qual é o núcleo do fato gerador do ICMS? Circular mercadoria. Este é o aspecto material do ICMS. Num outro exemplo, imposto de importação. Qual é o aspecto material do imposto de importação? O aspecto material do imposto de importação está relacionado à entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Esse aí é o aspecto material do imposto de importação. Imposto de importação, anotem, que é encarado aí como um tributo sobre o comércio exterior, conforme nos diz a professora Lisiane Angelotti Meira, no livro Tributação sobre o Comércio Exterior. A partir dessa lógica, passamos a analisar o aspecto temporal. Quando? A pergunta no segundo momento é quando. A pergunta no aspecto material que está aqui é o quê? Qual o núcleo? O núcleo é importar produto estrangeiro. Quando ocorre essa importação? É a segunda pergunta. É o aspecto temporal, que em alguns julgados, o STJ chama de fato gerador temporal ou temporário. Neste aspecto, o fato gerador temporal para o STJ, e segundo a escola paulista, a escola do professor Geraldo Ataliba, o aspecto temporal, ele estaria relacionado aí a quando ocorre o fato gerador. No exemplo do imposto de importação, segundo o regulamento aduaneiro, decreto 37 de 66, o fato gerador do imposto de importação ocorre no momento em que se registra um documento, que é a declaração de importação, abreviada para DI, no SISCOMEX, ou seja, no Sistema Integrado de Comércio Exterior. Daí implementa-se o fato gerador do imposto de importação no seu aspecto temporal. Então, em que momento ocorre o fato gerador do imposto de importação? No momento do registro da declaração de importação no SISCOMEX, você deve estar se perguntando qual a importância de se tratar desta forma, ou seja, sistematizar-se o conhecimento, sistematizar-se aí a incidência de um tributo a partir de uma regra matriz de incidência tributária. A importância, ela se revela na prática. Por exemplo, imposto de importação. Imposto de importação, aspecto material, entrada de mercadoria estrangeira, produto estrangeiro no território nacional. Aspecto temporal, momento em que ocorre. O aspecto temporal está relacionado ao momento em que ocorre o fato gerador. Declaração, registro da declaração de importação no SISCOMEX. O aspecto espacial está relacionado ao território nacional. O momento e também onde aquele produto estrangeiro, a mercadoria estrangeira, entra no território nacional. Delineamos, então, aí o antecedente da regra matriz de incidência tributária. Vamos ouvir uma pergunta de um aluno e daqui a pouco a gente volta com o imposto de importação na sua regra matriz. Qual a diferença principal entre impostos e taxas? Qual a diferença principal entre essas duas espécies tributárias? Como falamos anteriormente, os impostos não estão vinculados, ou seja, são encarados, são encaixados numa classificação de tributos não vinculados a uma atividade estatal específica. Por outro lado, as taxas, elas são vinculadas a uma atividade estatal específica. Exercício do poder de polícia, fiscalização, nos termos do artigo 78 do Código Tributário Nacional, ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Na diferença entre impostos e taxas, é bom que pontuemos o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que taxa não pode remunerar o serviço de iluminação pública. Por qual razão o Supremo Tribunal Federal entendeu que taxa não pode remunerar o serviço de iluminação pública? O Supremo visualizou que o serviço de iluminação pública é um serviço geral e a taxa, ela remunera serviço específico e divisível. Se você imaginar, andando na rua, olhar para um poste e imaginar, serviço de iluminação pública, tem como mensurar, tem como dividir? Para quem vai àquele poste? Não tem. Então, está fora do conceito aí de serviço específico e divisível. Tem-se, então, um serviço geral, que deveria ser remunerado por imposto e não por taxa. Como veio, posteriormente, a reforma constitucional, por meio da Emenda Constitucional 39, com a declaração da inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, trouxe-se a questão relacionada à criação da contribuição de iluminação pública, prevista, anote aí no seu caderno, e marque seu vadimeco no artigo 149-A. Então, concluindo, segundo o entendimento do Supremo, iluminação pública é um serviço geral, não pode ser remunerado por taxa. Súmula vinculante 41. Após essa declaração de inconstitucionalidade, para evitar a perda da receita por parte dos municípios, criou-se por emenda constitucional a contribuição de iluminação pública, que pode ser cobrada tanto pelos municípios, como pelo Distrito Federal, que tem competência cumulativa. Vamos voltar ao tema que estávamos. Estávamos falando do imposto de importação. Imposto de importação, analisando aí o aspecto material, o aspecto temporal e o aspecto espacial. Vimos que a primeira pergunta é, o quê? Aspecto material, núcleo do fato gerador. A segunda pergunta é, quando? Quando ocorre o fato gerador do imposto de importação? Ocorre no momento do registro da declaração de importação no SISCOMEX. E o terceiro aspecto, em onde? É a pergunta relacionada ao aspecto espacial. No aspecto espacial, então, temos o território. No aspecto temporal, quando? Qual a importância dessa definição? Se você observar, no artigo 144 do Código Tributário Nacional, há uma dicção expressa no sentido de que a lei aplicável será a lei vigente à época do fato gerador. Imaginemos a seguinte operação. Um empresário contrata uma importação no dia 3 do 3. Este contrato é fato gerador? Ao primeiro momento, parece que não. Esta mercadoria vem para o Brasil, é importada, e o registro da declaração de importação se dá no dia 4 do 4, segundo momento. No dia 5 do 5, entrega-se a mercadoria no estabelecimento importador. Então, temos três datas. 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5. Com base no artigo 144 do Código Tributário Nacional, utilizaremos a lei vigente no momento 3 do 3, no momento 4 do 4 ou no momento 5 do 5? No momento 4 do 4. Imaginemos que, numa situação hipotética, a alíquota fosse 10% nesse momento, 12% nesse momento, e fosse zero neste terceiro momento. Qual alíquota iremos aplicar a esse fato gerador? É a alíquota do momento da ocorrência do fato gerador. Qual seja a alíquota vigente no momento 2, no dia 4 do 4, incidindo aí, então, uma alíquota de 12%. Outra importância da definição do aspecto temporal do fato gerador, ou aspecto temporal da regra matriz, é para a aplicação do artigo 143 do Código Tributário Nacional. Está aqui. Então, nós temos CTN aqui, regra matriz aqui e constituição aqui. Pegamos o artigo 143, qual a dicção do artigo 143? A taxa de câmbio será a do momento do fato gerador. Imaginemos que, naquele mesmo exemplo, nós temos 3 do 3, o dólar estivesse aí, 1 dólar, 3,50. No segundo momento, no dia 4 do 4, o dólar está 4 reais. No terceiro momento, no dia 5 do 5, o dólar está 4,50. Qual a taxa de câmbio irei aplicar a esse caso? Nós iremos aplicar a taxa de câmbio vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Então, será a taxa de câmbio do dia 4 do 4, 4 reais. Daí, a importância de termos essa visão quadro do direito tributário. A importância de visualizarmos a aplicação prática de cada um dos institutos. E a regra matriz de incidência tributária nos traz muitos aspectos interessantes para entendermos o direito tributário. Ainda no aspecto espacial, estamos aqui. Aspecto material, aspecto temporal, aspecto espacial. Aspecto espacial, imaginemos um conflito entre IPTU e ITR. ITR incide sobre propriedade rural. Então, o aspecto espacial de uma propriedade rural. IPTU incide sobre as propriedades territoriais urbanas. Então, temos que definir qual o aspecto espacial. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que nas áreas de expansão urbana, ainda definidas por lei municipal, incidirá o IPTU. Então, no aspecto espacial, entende-se que, além da área urbana, as áreas de expansão urbana, definidas em lei municipal, serão vistas como território municipal. Território que dá em sejo à incidência do IPTU. Num segundo aspecto, relacionado ainda ao aspecto espacial, iremos ver um conflito existente no ISS. Durante muito tempo, houve uma querela em relação a qual local deve se recolher o ISS. No local da prestação do serviço ou no local do estabelecimento prestador? Essa querela foi resolvida com a Lei Complementar 116 e também em entendimentos recentes do STJ, apesar da discussão ter se mantido aí na esfera doutrinária e, em alguns momentos, na jurisprudência. Então, no aspecto espacial do ISS, o artigo 3º nos diz que, salvo as exceções, recolher-se o ISS no local do estabelecimento prestador. Passando aqui na regra matriz de incidência tributária, para chegarmos a formar um arcabouço teórico para o estudo da tributação indireta, passamos para o consequente da regra matriz. No consequente da regra matriz de incidência tributária, nós temos o primeiro aspecto, aspecto pessoal. O que é que nos diz o aspecto pessoal? Sujeito ativo, o ente público que tem a competência para instituir aquele tributo, ou seja, união no caso do imposto de renda. No lado do sujeito passivo, nós temos contribuinte e responsável tributário. São as duas figuras na sujeição passiva. Segundo o entendimento do professor Paulo de Barros Carvalho, nós temos aí também, encarado de forma doutrinária, uma sujeição passiva indireta, sujeição passiva indireta, incluindo o responsável tributário e também pessoas que são solidárias, de acordo com o artigo 124 do Código Tributário Nacional. Ainda no estudo da regra matriz de incidência tributária, temos o aspecto quantitativo. O aspecto quantitativo, que é quanto? Nós já fizemos várias perguntas. O que? Qual o núcleo? O aspecto material. Quando? Aspecto temporal. Onde? Aspecto espacial. Quem? Aspecto pessoal. Passamos a estudar o aspecto quantitativo. O quanto? Quanto é que eu devo pagar de tributo? O aspecto quantitativo, ele é formulado aí com duas importantes definições. Alíquota, que deve incidir sobre uma grandeza. No caso aí, a base de cálculo. Então, por exemplo, 17% alíquota do ICMS incide sobre o valor da operação, que é a base de cálculo. Exemplo, imposto de renda, alíquota maior, 27,5%. Vai incidir sobre um salário de R$ 10 mil, que é a base de cálculo. Fechamos, então, o estudo do aspecto quantitativo. Então, temos cinco aspectos para estudarmos a regra matriz de incidência tributária dos tributos. E, especificamente, aqui no nosso caso, o caso relacionado à tributação indireta. Nós temos, então, aspecto material, aspecto temporal, aspecto espacial, no consequente, aspecto pessoal e aspecto quantitativo, formado pela alíquota e pela base de cálculo. Dentro da temática da tributação indireta, passamos a estudar, então, tributos que sofrem aí, passam pelo fenômeno da repercussão tributária. Ou seja, há alguns tributos que incidem não apenas no contribuinte, no contribuinte no termo jurídico, contribuinte de direito. Por exemplo, quem é o contribuinte do ICMS? É aquele que circula a mercadoria, é o comerciante. Quem é o contribuinte do IPI? É o industrial, aquele que realiza a produção industrial. Depois da figura do contribuinte de direito, uma classificação que é criticada pela doutrina, mas ainda é repetida nos julgados dos tribunais superiores, nós temos contribuinte de direito, que são essas pessoas que eu falei, o industrial no IPI, aquele que circula a mercadoria, o comerciante no ICMS. Nós temos depois o contribuinte de fato, que somos nós, consumidores finais. Nós somos contribuintes no caso do ICMS ou do IPI? Não, não somos contribuintes. Em regra, somos o quê? Consumidores final, consumidores que estão no final daquela sequência de atos. Dentro dessa lógica, então, parte da doutrina entende que nós temos a figura do contribuinte de direito e o contribuinte de fato, o consumidor final. Quando ocorre o fenômeno da repercussão tributária, para alguns doutrinadores, a repercussão financeira, lá no consumidor final, nós temos aí a tributação indireta. Como exemplo, nós temos o ICMS, o ISS, o IPI, que são os nossos tributos, os nossos impostos que iremos estudar nas próximas aulas. Temos a tributação direta, por exemplo, a tributação que incide naquela mesma pessoa que pratica o fato gerador, como exemplo, o IPTU, o ITBI. Então, temos a diferença doutrinária entre tributos indiretos e tributos diretos. Tributos indiretos que são os que iremos estudar, o IPOS sobre os produtos industrializados, o ICMS e o ISS, e a sua importância na sistemática tributária. Dentro dessa lógica do entendimento de tributação indireta, devemos perceber também a necessidade do princípio da informação, da transparência fiscal, para que o consumidor final conheça o que está pagando a título de tributo. Dentro dessa lógica da tributação indireta, temos outra classificação doutrinária, chamar esses tributos, o IPI, o ISS e o ICMS, de tributo sobre o consumo. Esses mesmos tributos indiretos apresentam um problema grave no momento da conformação do nosso sistema tributário. Qual seja, são tributos que em ordenamentos jurídicos alienígenas são mais simples, como o exemplo da tributação na Europa, como os exemplos do Reino Unido, os exemplos da Alemanha, que iremos avaliar na quinta aula, em que há um imposto sobre valor agregado, ou seja, um tributo que fica na competência federal, que abarca, claro, de uma forma simplória, abarca o IPI, o ICMS e o ISS. O grande problema desses tributos que incidem sobre a produção industrial, a circulação de mercadorias e serviços e a prestação de serviços, é em que, em um momento ou outro, haverá um conflito entre os entes políticos, como um exemplo que iremos estudar na aula 5 da guerra fiscal. Dentro desse tema da guerra fiscal, causado por conflitos federativos entre estados, e também guerra fiscal, como parte da doutrina caracteriza entre municípios, no caso do ISS, nós temos aí o tema mais importante relacionado ao ICMS. Dentro desse tema, os convênios de ICMS surgem como forma de harmonizar o sistema e também algumas discussões relacionadas à reforma tributária. Vamos para a pergunta do aluno relacionada ao nosso tema da aula de hoje. O que são impostos indiretos? Como havíamos falado, os impostos indiretos têm essa classificação doutrinária, criticada por parte da doutrina, tendo em vista a ocorrência do fenômeno da repercussão tributária. O tributo incide em cima do fato gerador, que é praticado pelo contribuinte, como o exemplo do IPI, aquele que realiza a produção industrial. No exemplo do ICMS, aquele que circula a mercadoria. No caso do ISS, nós temos aquele que presta o serviço. Entretanto, por meio do fenômeno da repercussão tributária, nós temos a repercussão desse pagamento do tributo para o consumidor final, que é quem, em regra, arca com esse ônus tributário, arca com esse peso da tributação. Daí a importância do estudo da tributação indireta. Anote no seu caderno que doutrina majoritária entende como exceções. Nem sempre o IPI e o ICMS serão tributos indiretos. O exemplo da tributação da importação, ou seja, o IPI incidente na importação e o ICMS incidente na importação, não são tributos indiretos, são tributos diretos. Outra exceção é o ISS fixo. O ISS fixo também, para doutrina majoritária, é entendido como um tributo direto, em que não há o fenômeno da repercussão tributária. O ISS fixo, ele vem regulado no artigo 9º, parágrafo 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 1968, que traz a seguinte dicção, o ISS será fixo no caso da prestação de serviços com caráter pessoal. Por exemplo, um professor, um advogado, um médico que preste um serviço em caráter pessoal, desde que não o faça por meio de uma sociedade empresária. Respondido à pergunta do aluno em relação aos impostos indiretos, passamos então a essa visão quadro, tudo o que nós vimos aqui na nossa aula de hoje. Nós vimos, na primeira aula, que temos o sistema constitucional tributário, que traz aí princípios, como exemplo, princípio da legalidade, princípio da anterioridade nonagesimal, princípio da anterioridade anual. Nós temos também princípio da capacidade contributiva, como outros princípios também. Nós temos imunidades, que são regras de delimitação negativa da competência tributária, conforme o ensinamento do professor Roque Carrasa. Passamos também a analisar aqui, nesse primeiro momento da Constituição, o sistema constitucional tributário, as espécies tributárias. Vimos que, segundo o entendimento do Supremo, temos cinco espécies tributárias. Nós temos impostos, que estão tributos não vinculados a uma atividade estatal específica e remuneram serviços gerais e universais. Num segundo momento, as taxas, que são encarnadas como tributos vinculados a uma atividade estatal específica. Notadamente, prestação de serviço público específico e divisível e exercício regular do poder de polícia. Depois das taxas, nós temos aí o conceito relacionado às contribuições de melhoria. Contribuição de melhoria que deve ser cobrada em razão de valorização imobiliária decorrente de obra pública. Como espécie tributária também, vimos que nós temos os empréstimos compulsórios, que são instituídos pela União por meio de lei complementar. Como última espécie tributária, que abarca vários tributos, nós temos aí as contribuições especiais, que abarcam desde contribuições sociais até SIDs, as contribuições de intervenção no domínio econômico, bem como a contribuição de iluminação pública. Depois que estudamos o que está aqui neste quadro relacionado ao sistema constitucional tributário, passamos a ver o que está no Código Tributário Nacional, que você sempre vai olhar para cá. Então, nós temos no Código Tributário Nacional a relação jurídico-tributária, ou seja, desde a hipótese de incidência, depois o fato jurídico-tributário, o surgimento da obrigação tributária, a ocorrência do lançamento, depois nós temos a constituição do crédito tributário, caso não haja uma lei de tributária, a partir dali já ocorre a constituição definitiva do crédito, ou surgindo ali, ocorrendo uma impugnação e depois um recurso voluntário, aquele processo irá se arrastar até o fim da decisão administrativa. Após a decisão administrativa final, constitui-se definitivamente o crédito, passa-se a inscrição em dívida ativa e, posteriormente, a formação da certidão de dívida ativa. Com essa certidão de dívida ativa, que deve ser encaminhada da autoridade administrativa tributária para a procuradoria, os procuradores promovem a execução fiscal. Então, toda essa relação está desenvolvida aqui. Dentro dessa relação jurídico-tributária, nós podemos ter duas esferas. Uma discussão na esfera administrativa, por meio da impugnação administrativa, e depois, caso vá para a segunda instância de um recurso voluntário, como o exemplo dos tribunais administrativos tributários, nós temos o CARF, que temos um julgamento em primeira instância, e depois um julgamento em segunda instância, no âmbito do CARF. Temos, em paralelo, uma discussão judicial tributária. Como falamos, nós temos várias ações judiciais em matéria tributária. Exemplos, ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária. Exemplo 2, ação anulatória. Nós temos também ação de consignação em pagamento. Nós temos ação de repetição do indébito tributário. Nós temos também aí o mandado de segurança em matéria tributária, os embargos à execução como forma de resposta à execução fiscal, e também, nos casos de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, a exceção de pré-executividade. Depois, vimos que a regra matriz de incidência tributária é uma forma de sistematizar, transformar de forma lógica o direito tributário. E é a partir da regra matriz de incidência tributária que iremos estudar todos os impostos aqui relacionados. No caso, estudaremos os impostos indiretos, ou seja, a lógica da tributação indireta. Desde o seu aspecto material, qual o aspecto material do IPI? Produção industrial, qual o aspecto temporal? Como exemplo, saída da mercadoria do estabelecimento empresarial, aspecto espacial, território nacional. Iremos estudar também o ICMS a partir desses conceitos. Por exemplo, o aspecto pessoal do ICMS, sujeito ativo, Estado, sujeito passivo, aquele que circula a mercadoria como contribuinte ou um responsável tributário. E no aspecto quantitativo também, estudaremos o IPI, estudaremos o ICMS e também o ISS. Aspecto quantitativo do ISS, valor da prestação do serviço, em regra, e também no aspecto quantitativo, as alíquotas, que, conforme a Constituição, serão fixadas por lei complementar, alíquotas máximas e mínimas do ISS. Voltaremos na próxima aula, então, com esses temas. IPI na segunda aula, ICMS na terceira, ISS na quarta, e, por fim, uma análise da guerra fiscal, convênios de ICMS, e também temas relacionados à reforma tributária. Um abraço e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti